Gente, vamos lá, vazia? Ele entrou em nossa vida e meu poço já desceu Oh, glória, Jesus é bom Essa vazia As minhas louças Boa noite aí, gente É a noite já Boa noite Deus abençoe essa noite Maravilhosa Eita, agora é Deus Oi É assim, gente, essa vazia A gente já almoça ainda Sabe, pessoal, aqui É muita gente, né? Então, toda hora tem vazia aqui A lavar Então, a gente tem que lavar as louças, né? A gente tem que ter preguiça de trabalhar Deus é bom, maravilhoso Pra nós graças Pra nós vencer, né? Boa noite aí Deus abençoe a sua noite maravilhosa Deus abençoe, gente Curti meus vídeos E aí A gente tem que ter